Estás assim tão desesperado por conseguir esse dinheiro. Talvez eu te consiga ajudar. Ok, então, dou-me como culpado e depois... Em troca recepes o dinheiro. Simplesinho de louro. Posso ir preso? Vais de certeza. Salvas a tua mãe. Qual é que foi o crime? Atrapalamento e fuga. E a vítima? Morreu. Não, eu não era capaz. Nunca seria capaz de fazer uma coisa dessas. De quê? Fugir ou dar-te como culpado? Olha, Zeca. Não vamos estar aqui com moralismos. Já sabemos que o meu cliente fez merda e vai ter que limpar. Em troca está disposto a pagar e bem. E tu, segundo entendi, precisas de dinheiro urgentemente e não é pouco. Diria que estamos perante o casamento perfeito. Quanto mais depressa disseres que sim, mais depressa recebes o dinheiro e mais depressa salvas a tua mãe. Quem é esse cliente? Filho, isso é convidencial. Achas mesmo que posso dizer quem é? Nem eu próprio sequer lembrar do que fez. Deve ser um riquinho qualquer. Havia de ser um morro de fome como tu, não? As diferenças que posso servem para quê? Bom, como é que é? Fazes negócios aqui comidas? Acabaste de ganhar um lugar no céu. Só um bom filho faria uma coisa destas pela Santa Senhora que o deu à luz. Olha que eu recebo o dinheiro. Está aberta a ação. O tribunal reuniu-se hoje para começar o julgamento sobre o crime de atropelamento e fuga de Leandro Rodrigues que acabou com a morte do agente. O arguído entregou-se de forma voluntária e ter-se-á declarado culpado, senhor doutor juiz. E a pena não haver pena de morte! Pena! Silêncio! Ordem do tribunal! Eu não posso ter feito isto.